Sua máquina de costura está arrebentando a linha na parte do tensor e você não sabe como resolver ou como poder consertar este problema? Então, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Neste vídeo de hoje eu vou dar uma dica bem legal para vocês, costureiras ou futuros mecânicos, como que vocês fazem para poder diminuir assim a quebra de linha na questão do tensor. Por quê? Pode acontecer de você estar apertando muito o tensor e pode estar apresentando este problema. Então, eu quero dar uma dica legal para vocês conseguirem ter uma noção de quanta tensão você está dando na linha. Porque quanto mais tensão você der, mais vai quebrar a sua linha. Isso é fato, tá ok? Então, por isso que preste bastante atenção nessa dica que eu vou dar para vocês. Lembrando, caso você deseje participar do nosso curso completo de manutenção de máquina de costura, onde você vai aprender uma máquina de costura doméstica, industrial reta, overlock, interlock, galoneira, motores e por aí vai, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, vamos fazer o teste nessa máquina de costura aqui da Eugene, a máquina de costura industrial. No entanto, pessoal, o teste pode ser em qualquer máquina de costura, é tudo parecido, mesmo que seja uma máquina de costura doméstica, tá? Então, se a máquina de costura está arrebentando a linha, é mais fácil de você descobrir o problema, se é o tensor ou não. Vamos lá. Primeiro de tudo, você vai passar a linha conforme eu passei, tá? Você vai passar a linha certinho. Não vou ensinar a passar a linha, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando. E qual que é o ponto em questão? Qual que é o teste que você vai fazer, tá? Aqui, se você reparar, exatamente aqui, nós temos... Deixa eu aproximar mais aqui, ó. Nós temos aqui a linha passada bem na agulha, certo? O que você vai fazer? Você vai retirar a linha da agulha. Retirou a linha da agulha aqui, certo? Agora, se você notar, o calcador precisa estar na parte de baixo, ó. Ó, calcador levantado, calcador para baixo. Precisa estar, tá ok? Não pode estar levantado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar agora, com a sua mão aqui, e você vai puxar a linha. Você vai puxar a linha aqui, ó. Vai puxar a linha, certo? Se você puxar e notar que a linha está muito duro, por exemplo, neste caso aqui, ó. Quando eu puxo a linha, eu sei que ela está bastante tensionada. Eu consigo sentir que ela está bastante tensionada. Então, ela pode sim acabar arrebentando ela mais facilmente. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Vamos lá. Você vai vir aqui na tensão e vai soltar ele mais. Solta para a esquerda, certo? Soltou para a esquerda, legal. Aí, você vai voltar aqui e vai apertar mais aqui, ó. E vai ver que vai aliviar bem mais, tá? Você vai ver que vai aliviar bastante. Então, você vai fazendo esse processo. Vou soltar mais e vai aliviar. Você vai ver que ele vai aliviar mesmo. Porque se não aliviar, então tem alguma coisa aí que está acontecendo. Pode estar alguma peça enferrujada e assim por diante. Mas, quando você faz isso, olha agora. Quando você solta aqui, acontece de uma coisa. mudar a questão do ponto, tá? O ponto da máquina de costura vai ficar diferente. Ou seja, pode ficar um ponto feio. Então, o que você vai fazer? Olha que dica legal. Agora, depois que você viu que deu uma aliviada. Eu vou novamente pegar a linha aqui. E vou passar na máquina, certo? Vou passar a linha na máquina. E vou passar no furinho aqui. Tá vendo? Tem um furinho aqui. Vou passar nele. Você vai passar a linha conforme você normalmente passa, tá? Vou passar aqui rapidinho. Ó. Passei aqui. E vou passar agora exatamente na agulha. Ó. Legal. Depois que você fez isso, o que você vai fazer? Você vai pegar um tecido que você normalmente costura. E vai costurar. Vou pegar um tecido aqui. E vou costurar. Então, pessoal. O que nós iremos fazer? Vamos pegar... Vamos pegar um tecido aqui e vamos costurar. Certo? Você vai costurar nele. Legal. Costurei. Vou retirar. Vocês vão fazer exatamente isso aí, tá? Lembrando que você soltou um pouco lá em cima. Pra dar uma aliviada. Aí, ó. Olha como ficou a parte de cima. E serve a parte de baixo. Neste caso, se você reparar, a parte de baixo não teve alteração. Quando eu mexi no tensor. Tá vendo? Então, qual que é a sacada aqui, pessoal? Às vezes, o tensor, ele tá muito apertado simplesmente pra nada. E por causa disso, está quebrando uma linha. Então, se você... Se eu apertar, por exemplo, mais aqui. Ele vai acabar quebrando uma linha. Então, você vai soltando ele. Você coloca a mão aqui e vê até que dá uma boa aliviada. Aí, você vai costurar e vê se alterou alguma coisa. Se alterou... Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó. Vou soltar mais aqui. E vamos ver se vai alterar. Às vezes, ele não altera. Ele fica ainda bom. Vamos ver aqui. Certo. Ó, parte de cima e a parte de baixo. E aqui, pessoal, que tá a mesma coisa, ó. Tá bom ainda. Então, ele não tá alterando. Olha aqui, ó. É uma malha, ó. Ó. Ele não tá alterando. Então, o que que pode acontecer? Se eu apertar muito agora... Olha que legal. Eu apertei muito. Apertei... Não apertei muito, mas eu apertei razoável. Mas olha aqui, ó. Aqui nem costurou. Nem costurou. Acho que porque acabou a linha de baixo. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada. É, ó. A linha de baixo... É que minha sogra fica colocando aqui, ó. Várias linhas aqui. Tá vendo? Uma de cada cor. Vou ter que tirar essa marrom. Senão, não vai dar pra ver você. Você não vai conseguir ver. Olha aí, pessoal. Vocês têm esses costumes também? A gente fica fazendo isso aqui? Minha sogra, ela é costureira, ó. Aí, olha o que acontece. Ela fica colocando um pouco de linha. De cada vez. Ó. Não dá nem pra achar a linha aqui, ó. 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 Olha esse aqui. Achei outro aqui, ó. Uma rosa. Eita, meu Deus. Ó. Achei a ponta da rosa. Vamos usar ela. Ela tem um pouquinho aqui. Então, vamos usar ela mesmo. Pegar aqui. Vou colocar. Coloquei. Vou colocar aqui embaixo. Pra vocês verem. Puxar um pouco a linha de baixo. Puxou a linha. Tá vendo? Legal, pessoal. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar novamente aqui. E vamos ver. Lembrando que eu apertei lá o tensor. Beleza. Vamos retirar. E vamos ver como ficou. Olha que engraçado. Tá vendo? Ó. A linha. Ficou deste jeito aqui embaixo. A linha rosa. Olha isso. Vamos ver o que aconteceu aqui. Se eu retirar a caixa. É que tá. Ó. O que aconteceu aqui. Tá vendo, pessoal? Saiu. Por isso que deu problema. E acabou a linha também, ó. Deixa eu ver se eu pego essa linha branca. Olha só. Tem capo de linha. Vamos pegar essa linha branca. Vamos costurar de novo aqui. Legal. Soltar. Vamos ver como ficou. Ó. 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 Olha como ficou aqui. Tá vendo? Você vê, pessoal? Que às vezes os problemas da ar, ó. É fácil de arrumar. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha essa aqui. Olha essa daqui. E olha essa daqui. Tá vendo? Então, a alteração, pessoal, é muito pouco, ó. Aqui, você consegue até reparar que tá um pouco mais apertado. Mas é muito pouco. Então, o que que significa isso aqui, pessoal? Que, às vezes, a máquina de construir tá arrebentando a linha por nada. Somente porque você apertou muito aqui. Então, você soltando, às vezes, não vai alterar na regulagem muito, entendeu? Então, faça esse teste. Se a máquina de construir estiver quebrando por falta de tensão, faça exatamente o que eu ensinei vocês. Vocês vão pegar aqui e ver se tá muita tensão aqui. Se tiver, você começa a soltar um pouco até dar uma aliviada e testa numa costura. Às vezes, não vai alterar absolutamente nada no ponto da sua máquina, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força pra nós que você te ajuda bastante. Um forte abraço e até nossos próximos vídeos.